A CIDADE NO BRASIL O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa, no seu batom O cheiro do suor do nosso amor Faz o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim